Antes feito que perfeito, será? Pessoal, antes de mais nada, estou no meu novo escritório, na minha nova sala, estou muito feliz. Depois eu quero fazer um vídeo mostrando essa sala para vocês, e tem um monte de coisa legal aqui. Acho que tem muitas coisas que vocês, de repente, vão até querer comprar, porque são coisas, sei lá, úteis. Eu gosto muito dessa filosofia, mas com ressalvas, tá bom? Qual que é a minha leitura dessa frase, ou desse conceito? Você fez o seu melhor, dentro das suas limitações de tempo, de material, de obrigações, correrias do dia a dia. Não ficou perfeito, não ficou como você esperava, mas dentro do seu contexto, dentro da sua limitação, aquilo era o melhor que você tinha para dar. Ah, bom, pelo menos está feito. Não está perfeito, mas ok, foi o meu melhor para esse momento. Eu lembro do Maurício Fonteles falando, você quer se destacar no meio do audiovisual, ficar acima da média? Entregue seus projetos no prazo. Eu falei, pô, eu senti, né, um clima meio, meu pessoal tipo, ah, que massa, é só isso e tal, e eu fiquei, assim, decepcionado. Não com a frase dele, não com, enfim, mas com a falta de compromisso que as pessoas conseguem ter com aquilo que elas se propõem a fazer. Cara, se você vai fazer um vídeo, faça bem feito. Se você vai estudar luz, né, fotografia, estude direito, pesquise. Se você precisa, sei lá, pesquisar material na gringa, vai aprender a falar inglês. Assim, não faz de qualquer jeito e acha que está bom, porque não está bom. Ah, Thiago, mas eu tenho feito mais ou menos desse jeito e ano passado eu tive vários clientes e tudo mais. Mas sabe o que que acontece? Você fica estagnado num determinado nível e devagarzinho. Essas pessoas que são mais perfeccionistas, elas vão te passando, vão te passando, vão te passando, vão te passando, vão te passando. Daqui a uns anos você está lá para trás, ninguém quer nem saber de você. Você não atualizou câmera, você não atualizou lente, você não atualizou seu software, não atualizou seus cursos, não atualizou seus conhecimentos e foi nessa de... Ah, eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo. Não. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Esse vídeo é um desafio. Saia da sua zona de conforto, não se acomode, não fique naquele nível que você sabe que é insatisfatório. evolua, evolua, cresça, especialmente se você ama o que faz, como eu amo. Tá bom? E é isso, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho